Bom, você sabe que eu tô aqui no Dério, né? Ó, no Dério você vai encontrar muitas opções pra você trocar o seu carro. Quer um carro espaçoso pra família, pra você viajar no final do ano? Época de festas, ó, 2013 automático, uma Aircross linda. Ó o Suzuki aqui do lado, banco de couro, 2012. Gente, vocês tem que vir conhecer o estoque do Dério. Trabalha com todas as marcas, vários modelos. Vamos mostrar do outro lado? Não importa qual carro você tá procurando, ó, linha Ford, por exemplo. Você vai encontrar a Fiesta, você vai encontrar, mostra lá o Nissan do lado de lá. Esse Nissan tá lindão, esse carro. É claro, eu mostrei o Fiesta aqui, mas eu quero mostrar esse aqui, ó. Uma grande, divina, maravilhosa. Inclusive, vem aqui, ó. Falando de novidade no Dério, ó aqui, ó. Fiat 500, lindo, né? 2012 automático, também acabou de entrar no Dério. Tem um carro que chegou no Dério aqui que eu sou apaixonado. Que é esse aqui, ó. Sportage, essa top de linha, 2014. O carro é fantástico. Além, é claro, das opções que você encontra no estoque do Dério Automóveis. Por quê? Todas as marcas, vários modelos, carros com qualidade, procedência. E o importante é destacar pra você, hein? Traz o seu semi-novo, que eles não perdem negócio. E eles garantem a melhor avaliação do mercado no seu semi-novo. Finançamento em até 60 vezes. Entrada dividida no cartão em até 12 vezes. Estamos na Prefeitura Zé Monteiro 651. Telefone, endereço, tá na sua tela. Mas eu quero que você venha aqui, ó. Entra no carro, dá uma volta e sai de carro novo. Faça um bom negócio no Dério Automóveis.